É isso mesmo, Lombardi. O contorno sul da cidade de Maringá continua dando trabalho para os motoristas que trafegam por aqui. A malha viária entre o conjunto Borba Gato e o conjunto Sonacente está comprometida. Vez em quando a prefeitura faz alguns reparos aqui, mas como o tráfego é bastante intenso, dioturnamente veículos leves e pesados passam por aqui, acabam afetando a malha viária e os motoristas acabam se comprometendo, levando em consideração que não se tem acostamento as pessoas que acabam tendo o carro danificado nesses murundus que se formam no meio da pista, acabam ficando em condições difíceis de manutenção nos veículos. Por esse motivo, há preocupação em se trafegar por aqui. Esse é um dos pontos mais utilizados por motoristas para evitar o centro da cidade de Maringá. Está meio difícil aí do tempo que está essa buraqueira aí, não vira nada. Diz que é problema da... como chama? O que mexe com a concessionária, a concessionária fala que é a prefeitura e no fim um joga para o outro e ninguém faz nada. A expectativa é que façam o reparo aqui para facilitar a vida de vocês? É, porque do jeito que está essa buraqueira aí é só acidente, todo dia tem acidente aí. Arrumando isso seria evitado? Com certeza. Se eles arrumarem e tirarem essa buraqueira que está aí vai melhorar 100%. É, ali está bravo, hein? Carro pequeno igual o meu mesmo é passar e pegar aí embaixo. Escapamento, já era. Seria um... bem significativo por causa da... desse esmorro que tem, né? Se depender do carro for morundum, né? Se for meio baixo, né? O carro pode arrancar até o sualho do carro. Bate o kart? Com certeza. Escape? Exatamente. Precisa que faça alguma coisa para melhorar isso? Urgente, urgente. Por isso, a expectativa de melhoras nesse local para que os motoristas possam trafegar por aqui com maior tranquilidade. É, na verdade o contorno sul ele passa por manutenção de áreas, né? Então, o que ocorre? O maior problema no contorno sul de Maringá? As pessoas saem lá de Foz do Iguaçu, atravessam toda a parte aqui do estado pagando pedágio. Quando chega em Maringá, a Avenida Colombo é pedagiada e hoje nós temos no contorno norte. Entra-se no contorno sul com carretas acima do peso, um asfalto que não foi projetado para aguentar esse peso, uma obra muito mal feita quando foi feita daquela forma ali, né? Tem muito aclive, muito declive. E passa por dentro de Maringá, estraga o contorno sul, sai sentido Londrina pagando pedágio novamente e a conta fica para o Maringaense. É claro que o município vai mexer novamente, mas nós vamos estar discutindo aí com o prefeito, vendo uma forma de de repente proibir esses caminhões grandes de passar ali pelo contorno. Porque senão a vida toda você, Maringaense, vai estar pagando a conta.